Sou imperfeito, mas fui aceito em Cristo, Filho de Deus É pela graça, não por meus feitos, Eu não mereço, é dom de Deus Sobre a igreja vem com Teu Espírito Sobre a igreja vem com Teu Espírito Sobre a igreja vem com Teu Espírito Sobre a igreja vem Dizemos vem Dizemos vem Dizemos vem Mostra a Sua glória e vem Dizemos vem Dizemos vem Dizemos vem Dizemos vem Mostra a Sua glória e vem Dizemos vem Dizemos vem Dizemos vem Dizemos vem Dizemos vem Mostra a Sua glória e vem Dizemos vem, dizemos vem Dizemos vem, mostra a sua glória Quando você chega, o ambiente muda Posso ouvir o leão de Judá Vem rugir, vem bradar Quando você chega, o ambiente muda Posso ouvir o leão de Judá Vem rugir, vem bradar Quando você chega, o ambiente muda Posso ouvir o leão de Judá Vem rugir, vem bradar Dizemos vem, dizemos vem Dizemos vem, mostra a sua glória Vem, dizemos vem Dizemos vem, dizemos vem Dizemos vem, mostra a sua glória Vem, dizemos vem Dizemos vem, dizemos vem Dizemos vem, mostra a sua glória Dizemos vem, mostra a sua glória Dizemos vem, dizemos vem